Salve, salve, seja muito bem-vindo. Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero dar para você cinco dicas, cinco dicas sobre o serviço de segurança de shopping. A gente sabe que shopping, tem vários shoppings espalhados pelo Brasil, é um dos locais onde trabalha muito vigilante, muito profissional de segurança privada, não só vigilante, profissionais envolvidos na área de segurança privada, ali a gente tem vigilante, a gente tem supervisor de segurança, que geralmente são pessoas que fazem parte do contrato ali e tomam conta da segurança. Tem shoppings que tem uma verdadeira empresa de segurança envolvidas, que ali tem vigilante, supervisor, coordenador, gerente, tudo para tomar conta da segurança privada daquele local. E no shopping não trabalha só vigilante, ali a gente tem controlador de acesso, fiscal de piso, fiscal de loja, quando você vê naquelas lojas de departamentos lá, igual C&A, Renner, você vê um cara sentado no cantinho ali olhando o monitor, ali é um fiscal de loja, um fiscal de piso que está fazendo também a segurança, também faz parte da segurança privada. Temos controlador de acesso, temos porteiros, vários profissionais ao todo que fazem parte desse serviço do shopping, que é um serviço que tem algumas particularidades que é bom, que é bom você ficar ciente, que é bem diferente. Então, se você que trabalha na área de segurança privada, é bom você conhecer todos os ambientes que você pode trabalhar. Então, hoje, nesse vídeo aqui específico, nós vamos falar de cinco coisas que você precisa saber sobre segurança em shopping, beleza? Então, vamos lá? Vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Primeiro, o shopping é um lugar escolhido por muitos para passar o dia, muitas vezes com a família. O trabalho de segurança em shopping é uma atividade que exige atenção constante e muita habilidade, pois envolve a proteção de pessoas, patrimônio e informações. Os profissionais de segurança devem estar atentos a todos os detalhes e situações de risco para agir prontamente em casos de emergência. Bem, como disse aqui, o shopping é um lugar escolhido por muitos para passar o dia. Quanto mais, em uma época quente, em um país tropical igual a gente vive, muitas vezes a pessoa prefere passar um dia no ar-condicionado do shopping do que na praia. Pessoas vão lá e passam ali o dia com a sua família, mas não só isso. Ali tem empresários, pessoas que fazem reunião no shopping, por isso que aqui que eu deixei citado aqui, que o serviço de segurança de shopping também envolve a proteção de pessoas, patrimônio e informação. Então ali, às vezes, as pessoas fecham o negócio no shopping. É um ambiente que gera uma sensação de segurança. A gente sabe que a segurança é um sentimento, é algo que você sente. Você sente que você está seguro. E o shopping passa essa sensação de segurança, porque onde você olha, você vê uma câmera, você vê um vigilante, um profissional de segurança, um fiscal de piso, alguém passando de terno ali, que você identifica como fazer parte da segurança. Então as pessoas sentem-se muito à vontade no shopping, por isso ele é muito procurado por várias pessoas da sociedade para vários tipos de coisas, não só para fazer compras, para fazer negócios, reuniões. Eu mesmo já fiz várias reuniões em shopping, gosto muito porque é um local que as pessoas têm um acesso fácil a estacionamento, tem um ar-condicionado, você fica à vontade ali com seus amigos, seus clientes e consegue ali fechar negócios. É um local que é um ponto de encontro de várias pessoas, que inclui lazer, negócios, etc. Os profissionais de segurança que trabalham em shopping devem conhecer bem as normas de segurança do estabelecimento, além de estar atualizado sobre as legislações e regulamentações relacionadas à segurança privada. É importante que os profissionais estejam sempre em constante treinamento para atualizar os seus conhecimentos e habilidades. Cara, o shopping é um local onde você usa ali mesmo o serviço de segurança privada, muitas vezes você precisa do seu conhecimento, aquilo que você aprendeu. Até às vezes o vigilante, dependendo do contrato que ele vai trabalhar, muitas vezes ele nunca tem que usar um conhecimento que ele aprendeu do direito, por exemplo. No shopping não, no shopping você vai ter que usar ali o seu conhecimento no direito, das normas. Muitas vezes você vai ter que intervir, muitas vezes você vai ter que sair da zona de conforto, vai ter caso de furto, vai ter caso de discussão, vai ter maluco correndo no shopping pelado que já aconteceu. Eu trabalhava, tinha um contrato, eu era supervisor, o cara lá do nada começou a tirar roupa e correr no shopping lá. Deu uma crise no cara. Ele saiu de lá com o SAMU, a gente acionou a polícia, o SAMU teve que levar ele embora. Então assim, tudo pode acontecer no shopping, você tem que estar preparado por tudo. E o ambiente, às vezes, ele pode te atrapalhar, porque aquela sensação de segurança passa para o vigilante também, para o profissional de segurança privada. Então, às vezes, o cara está ali e está tranquilo, assim, poxa, aqui é muito tranquilo, ou lugarzinho bom de trabalhar, ar-condicionado, não sabe você que você está no local que tem uma grande circulação de pessoas e muita coisa pode acontecer ali dentro. Então, você não deve cair na rotina e achar que está tudo certo. Você tem que estar se preparando, você tem que rever os procedimentos, conhecer os procedimentos do shopping, da sua empresa, saber um pouco de direito. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um e-book gratuito chamado Segurança Privada Direito. O que é isso? São leis da área de segurança, são leis que todo vigilante precisa saber. Leis que podem te livrar de uma situação difícil. Então, em vez de você carregar todo o código penal, toda a Constituição, todas as leis civis, não, separei ali leis que você precisa conhecer para te ajudar no seu dia a dia. Um belo de um resumo. Então, ele é gratuito, o link está aqui na descrição. Você tenha com você no seu celular e sempre dá uma lida, independente se você trabalha em shopping ou não. Três, os profissionais de segurança que trabalham em shopping devem saber como lidar com situações de emergência, como incêndios, desabamentos, evacuações e roubos. Eles devem estar preparados para agir rapidamente em casos de necessidade, sem causar pânico ou tumulto entre os clientes. Um vigilante correndo no shopping, ninguém merece. Então, o vigilante tem que estar preparado, ter um controle emocional, estar preparado para agir nessas situações aqui de emergência. Se tem um local onde você tem um grande risco de ter que usar suas técnicas que você aprendeu sobre prevenção e combate a incêndio, sobre primeiros socorros, é no shopping. Shopping está propício a isso, como eu disse, é um local de grande circulação de pessoas. Então, você tem que estar preparado para ter que usar algumas dessas técnicas que você já aprendeu. Então, é importante o profissional que trabalha ou já trabalhou ou quer trabalhar em shopping, fazer alguns treinamentos específicos para o serviço de shopping, que isso vai te ajudar muito a você ter tranquilidade na sua ação. Quando a gente sabe o que está fazendo, a gente faz com muita tranquilidade. Então, quando você não sabe o que vai fazer, gera o estresse, o nervosismo, você não sabe o que fazer, então você começa a fazer acionamentos desnecessários e acaba saindo correndo, né? Como eu falei, o vigilante correndo no shopping, ninguém merece. Se eu ver um vigilante correndo no shopping, meu irmão, eu vou procurar um lugar para ele sair correndo também. Então, o vigilante tem que estar preparado. Quatro, os profissionais de segurança que trabalham em shopping devem estar preparados para lidar com diferentes tipos de pessoas, incluindo clientes irritados ou suspeitos de comportamento inadequado. Esses casos é fundamental manter a calma e agir com respeito e profissionalismo, sem violar os direitos dos clientes. A gente sabe que a gente está numa época, cara, o que era certo há um tempo atrás, hoje já não é. A gente sabe que muitas coisas a gente tem que se atualizar constantemente. O que hoje pode, amanhã não pode. Por exemplo, essa questão de uso de banheiro por homem e mulher. Você tem que ter reuniões constantes com os gerentes de segurança, com a equipe de segurança, para saber como agir nesse tipo de situação, se atentar às leis, o que a lei diz, o que a gente deve fazer, o que a gente deve falar para você não falar uma besteira, algo que vai constranger alguém e gerar processo para você e para a empresa que te contratou, para o shopping e etc. Então, é importante demais ter tudo isso alinhado, constantemente ter treinamentos para o atendimento de clientes no shopping. E como eu disse aqui, você tem que estar preparado para lidar com diferentes tipos de pessoas, incluindo clientes irritados ou suspeitos de comportamento inadequado. Então, tem que estar alinhado ali e qual a atitude que vai fazer. Por isso que é fundamental manter a calma. Você precisa manter a calma para você pensar na ação que você deve fazer. Então, por isso é muito importante a equipe de segurança do shopping fazer vários treinamentos que vão ajudar ele a mostrar qual é a ação correta para vários tipos de situações diferentes. Como eu disse, pode ter uma pessoa irritada, uma pessoa alterada, uma pessoa que fala alto e você tem que manter o controle ali e resolver a situação porque você está envolvido nesse processo. Cinco, os profissionais de segurança que trabalham em shopping devem ter uma comunicação clara e eficaz com os demais membros da equipe de segurança, além de estabelecer uma boa relação com os lojistas e outros funcionários do estabelecimento. Isso ajuda a garantir uma atuação coordenada e eficiente em situações de emergência e prevenir possíveis riscos. Bem, então a gente sabe que quem trabalha no shopping tem que ter uma comunicação clara. O seu colega precisa saber o que você está falando, fazer um bom uso do rádio de comunicação. Como eu disse aqui, os profissionais de segurança devem ter uma comunicação clara e objetiva. Nada de ficar brincando para saber que quando você está falando ali, passando uma mensagem no rádio, etc., você está falando algo sério. Assim, você consegue receber o respeito de todos e isso facilita muito o seu trabalho no seu dia a dia. Isso ajuda a garantir uma atuação coordenada e eficiente em situações de emergência e prevenir possíveis riscos. Então, as pessoas vão entender que quando você estiver falando, você está falando sério. Então, não cabe para a área de segurança privada desviar o foco. A gente tem que ser focado sérios no nosso trabalho, fazer o nosso trabalho de forma correta, sem brincadeiras. Já dei exemplos de pessoas que brincaram no shopping. Já uma empresa que prestava serviço no shopping, de repente, o vigilante passou um rádio e fez que o que era para ele uma brincadeira foi algo constrangedor contra uma pessoa. Ele fez um comentário de alguém que estava com uma muleta, falou que a muleta poderia ser usada como uma arma. Tinha uma pessoa da manutenção que estava do lado desse cliente. O cliente ouviu e ali gerou todo um constrindimento. Até a imprensa foi chamada por causa disso. Então, cabe para o profissional de segurança brincadeiras. Nossa comunicação tem que ser clara, objetiva e as pessoas têm que levar a sério quando nós estivermos falando algo. Então, faça o seu trabalho de forma séria, sempre. Assim, você vai ter o respeito dos seus colegas e dos funcionários do shopping e vão saber de quando você estiver falando algo, é algo sério e deve ser cumprido ali os procedimentos de segurança. Aqui, nós temos aqui uma oportunidade para você que assistiu o vídeo até aqui. Eu entendo que você é um profissional que quer se qualificar mais. Então, vou deixar uma promoção exclusiva para você do nosso curso de segurança de shopping no primeiro link que está aqui na descrição. Com isso, você vai ter o certificado, você vai se especializar num serviço de shopping, você vai ajudar. Porque quando a empresa pegar o seu currículo, ela vê que você tem um treinamento específico em shopping, isso pode te ajudar porque a maioria das empresas de segurança tem contrato em shopping. Então, ela pode também pegar você e ver que pode te aproveitar para trabalhar em shopping. Então, além do certificado, você vai ganhar a nossa carteirinha aqui, profissional qualificado, onde vai nela aqui a sua foto, número de identidade, CPF e todos os cursos que você fizer com a gente aqui, não perca essa oportunidade. Vou deixar para você aqui no primeiro link, aqui na descrição, uma promoção. Não é o mesmo valor que você vai encontrar lá no site. Vou deixar uma promoção exclusiva para você que assistiu esse vídeo até aqui. Então, não perca tempo, entre no link e se inscreva agora. Eu vou ficando por aqui. Peço a você que dê o seu like. Não deixe de dar o seu like aí. Clique no joinha, não custa nada. Assim, o YouTube vai identificar que esse vídeo é relevante para os profissionais de segurança privada e vai mostrar ele para mais pessoas possíveis. É a sua forma de estar contribuindo com a gente aqui, dando o seu like. Vê se você é se inscrito no nosso canal aqui. Clique no sininho para garantir que toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber também. Pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho